Gente, preste atenção, você que gosta de política, pode guardar esse meu comentário, hein? Pode guardar esse meu comentário. Hoje foi um momento politicamente muito importante para Paracatu, e eu vou explicar por quê. Preste atenção, política é uma arte, é uma arte. Para você entender a política do futuro e do presente, você tem que entender a política do passado. Política é uma articulação permanente. O poder é algo impressionante. O poder você não pega, você não compra, ele é abstrato. Do jeito que você tem ele hoje, amanhã você não tem. Então, nesse momento aconteceu um fato muito importante na política de Paracatu. Você vai dizer, como assim? O PSDB, que tem três vereadores que dão sustentação ao governo municipal, resolveu se afastar. Resolveu se afastar. Aí, evidentemente, quem entende de política sabe o que eu vou dizer agora. O partido saiu do governo dizendo assim, que quer uma independência. Quando diz que quer uma independência é porque ele se afastou do governo, se afastou da atual administração. Então, o prefeito Igor Santos tem que ter um cuidado político agora, tem que ter uma grande habilidade. E aí tem que ter uma habilidade diferenciada para saber conduzir esse novo momento. Porque o PSDB se afastando, encosta na oposição, que já tem os seus vereadores. E a partir de agora, se você prestou atenção à entrevista, a Claudireno Rodrigues, eu posso até repetir essa entrevista amanhã, que é muito importante. Eu fiz uma pergunta a ela. Ela é a presidente da Câmara Municipal de Paracatu. Vem fazendo um bom trabalho. É uma mulher negra que representa a origem do povo de Paracatu. Ela cresceu publicamente. Então, ela está no jogo político, numa dimensão de chapa majoritária. Aí eu perguntei a Claudireno Rodrigues. Presidente, o fato do seu partido se afastar do governo, pode ter a possibilidade da senhora ser vice em uma chapa com o ex-prefeito Olavo Condé, ela deixou no ar. Para um bom entendedor, basta. Política não é oratória. Política é pragmatismo. Você vê o que o político está fazendo, aí você faz a leitura. Ele, às vezes, fala uma coisa aqui, mas depois diz outra coisa acolá. Então, a base do governo está se desmoronando. Está se desmoronando. E quando uma base está se desmoronando, a menos de um ano da eleição, é preciso abrir o olho. É preciso despertar. Política não é só você fazer uma boa gestão. Política, você tem que ter o lado político. Você tem que ter essas duas coisas. O que é muito difícil na política. Você tem que ser gestor e político. O político com P maiúsculo. É aquele político que sabe articular, que sabe conversar. Porque o poder, ele é muito interessante. Quando você tem um poder na mão, você tem um monte de súditos. Mas na hora que esse poder, ele começa a se esvaziar, esses súditos, eles começam a vazar. A eleição do municipal de 2020, nós tivemos uma eleição apertada. O Igor, um jovem, Igor Santos, um jovem, uma boa oratória, um bom discurso, num momento importante da vida política, conseguiu acertar uma narrativa e ganhar uma eleição que não foi fácil. Uma eleição difícil. Ele teve aí em torno de 33, 34%, se não me falha a memória. Se não me falha a memória dos votos. Então, para ganhar uma eleição, 150% mais um voto. Então, você precisa criar alianças. Em qualquer cidade, você tem um grupo político, vários grupos políticos que você precisa se aliar. Precisa se articular. Na campanha, uma coisa. Campanha, você fala o que você quer. Mas quando você senta na cadeira, é diferente. O primeiro ano, esse primeiro ano, todo mundo dá liberdade. Todo mundo dá liberdade, seja qualquer que seja o prefeito. Ninguém deixa. O antecessor que perdeu o mandato, esse volta e fica isolado. Fica aqui, ó. Primeiro ano, segundo ano da eleição, ele bota a cabeça de fora. Terceiro ano, aí ele começa. Aí, quando chega no início do quarto ano, ele começa a agregar as lideranças. Aí, começa a chamar. Chama! Aí, começa a formar o partido. Começa a fortalecer. Começa a buscar outras alianças. E política é aliança. Neste momento, o eleitor, ele está disperso. O eleitor, ele fica ali na dele. Ele só vai captar a mensagem perto da eleição. Mas, nos bastidores, isso ferve igual um vulcão. As articulações. Chama o fulano para cá, chama o fulano para cá. E é um xadrez. Tem que saber mexer as pedras, ó. Se não souber mexer, dança. Se não souber fazer leitura, dança. E aí, quando chega no último ano, vai se aproximando da eleição, aí tudo muda. Quem é companheiro, às vezes, não é mais. Quem não é, às vezes, vem. Aí vai se recompor, ou se vai montar uma nova compulsão. Então, o fato político marcante, eu, sinceramente, eu acho que esse foi o fato mais marcante nos últimos três anos da política, aqui em Paracatu. Foi a decisão do PSDB largar o governo municipal e da Claudirene Rodrigues, que cresceu muito na presidência da Câmara, deixar no ar a possibilidade dela compor uma chapa com o ex-prefeito Condé. Eu não estou dizendo que Condé é candidato. Eu não estou dizendo isso. Nem estou dizendo que Claudirene é a vice ou é candidata a prefeitura. Eu não estou dizendo. Eu estou falando que surgiu um fato novo. A eleição no próximo ano, em outubro, até lá, muita água. Vai passar debaixo da ponte. Mas uma coisa é certa. O governo municipal de Paracatu tem que abrir o olho e ficar muito atento à questão política. E ouvir mais gente, ouvir mais pessoas. Isso é muito importante. Ouvir, ouvir, ouvir. Quanto mais escutar, melhor. Porque a partir de agora, o processo político de Paracatu vai tomar nova dimensão. Vem dezembro, já está batendo na porta, é Natal. Passa o ano e é ano novo. Vem fevereiro. Menino, velho, quando foi em março, a gata mia, cachorro lade. E aí? 18h36, mexeu comigo, mexeu com você. Aqui, ó, chama!